Conta pra gente, cara, como é que é ser treinador aí em Portugal, um brasileiro, sair daqui e ser treinador aí em Portugal, fazendo o caminho inverso do que tá na moda hoje em dia. Primeiramente, boa tarde a todos aí, boa tarde, Pedrão. Eu que agradeço. Pra mim é maravilhoso sempre estar com você aí, estar nos teus projetos. Um projeto desse como se é um projeto muito necessário no futebol, um projeto muito inteligente, uma sacada fantástica aí que você teve, algo que você vem promovendo cada dia a mais pra nós, profissionais do futebol, pra aqueles que amam futebol e gostam de acompanhar mais de perto o trabalho, o dia a dia, e também aquela parte da resenha e tudo mais, se aproximar cada dia a mais com o trabalho desenvolvido aí. Pô, Pedrão, obrigado mesmo pelo convite, espero que seja um papo aí agradável, como você mesmo disse. É, foram anos ali no Vasco, né? Mas no Barra da Tijuca também, anos felizes, muita experiência, muitos aprendizados, muitas trocas. E é diferente, é diferente. Quando eu recebi esse convite aqui do clube, a gente nunca espera, do nada, o telefone toca, e a gente começa a se estruturar e se organizar pra isso. Vim, eu tinha sempre um desejo muito grande de estudar nessa área do futebol, mais voltado principalmente pro curso de treinador da UEFA, que tem pela Europa inteira, mas hoje que hoje eu tinha essa curiosidade muito grande de entender por que que o mundo vê como um dos melhores treinadores do mundo e melhor formação do mundo de treinadores, Portugal, né? Os treinadores portugueses aí por todo lado, por todos os países espalhados aí. Então, aceitei esse projeto como conhecer uma nova metodologia, né? Diferente, uma nova abordagem, do outro lado, do outro continente, e no intuito de vir estudar também. É diferente, mas é muito interessante. Tá sendo uma troca muito boa, que era esse o intuito, quando eles entraram em contato comigo ali, de vir trazer algumas ideias também que nós, brasileiros, temos. Eu acho que a escola de formação de base no Brasil, ela é boa. O nosso material humano é muito bom. Não tem gol no mundo, na verdade. Não tem gol no mundo, de verdade. Diferença absurda. Pedro, de verdade. Sim, de verdade. Você trabalhar num time de menor expressão no Brasil, e você vir pra um time de primeira liga aqui, tirando o esporte, Porto. Sim. A gente coloca até o Braga. O Braga é uma das melhores formações aqui em Portugal. Depois a gente pode até falar um pouco mais disso. É uma das melhores formações. É referência como formação e estruturação metodológica, enfim, dos atletas. Mas de material humano, não é fácil. Imagina. Imagina. Além também do desgaste que tem aqui, que eu acho que poucos sabem, aqui os treinos de base são todos à noite. Só a partir do Sub-23 é que são de dia, pela manhã. Entendeu? E nem são todos os clubes que têm o Sub-23, tá? Na primeira liga, esse ano, o Sub-23, se eu não me engano, foram 15 times. Algo pra se pesquisar. Não são todas as equipes que têm o Sub-23. Aqui, o estudo. Não digo levado muito a sério, mas é algo que te toma muito tempo. É integral. As escolas públicas aqui funcionam de maneira integral. Então, eles saem 5, 6 horas. Então, os treinos são todos à noite. Então, também há um desgaste muito grande do atleta. Entendi. E aqui, o pensamento de muitos pais. Ainda não é o futebol como primeiro plano. Sim. Como primeiro plano, ainda não é. Muitos, você vai encontrar muitas pessoas que têm o futebol como primeiro plano. Mas, colocando em proporcionalidade assim, não tanto como no Brasil, que eu acho que isso também ajuda um pouco pra quem quer viver do desporto no Brasil, entender que realmente a coisa se profissionalizou. e há muitos anos isso é uma profissão. Aqui ainda tem um pouco, principalmente na cidade que eu estou, que é Coimbra, ainda tem um tradicionalismo ali muito grande. aqui no país, não são altos salários como é no Brasil. Sim. A primeira e a segunda liga no Brasil hoje, quem trabalha no profissional de primeira e segunda divisão no Brasil, jogadores, uma comissão técnica, ele consegue fazer a vida ali na primeira e na segunda divisão do Brasil. Brasil, aqui não é bem assim. Sim. Aqui não é bem assim, tirando ali, né, certas equipes, mas em sua maioria, então, você tem que se investir muito bem, né, e acaba sendo uma porta de entrada muito boa, porque, de fato, a formação, a metodologia de treinamento, a organização pra isso, há um profissionalismo muito grande. e é diferente, mas muito interessante também. Tá aí alguma das razões deles serem referência no mundo em relação a isso. A exportar muitos jogadores, eles formam muitos jogadores pra Europa, né, tá aí essa geração portuguesa, eu acho que talvez deve ser uma das melhores gerações deles de todos os tempos, né, apesar de não converter ainda em grandes resultados. É, pô, os caras ganharam nos últimos anos, assim, na última década, pô, uma Euro e uma Liga das Nações. Não, é, me refiro, é essa que vai pra Copa, é essa que vai pra Copa. Essa mulherada deles é muito boa. Sim, essa garotada jovem que tá vindo aí. Muito forte. Tem até uns caras muito bons mesmo. Uma galera que tá na primeira liga, enfim, uma galera que... Sim, sim, de altíssimo nível. De altíssimo nível. De altíssimo nível. E, então, passo um pouco por isso, sabe? Eu tive a experiência de concluir já o primeiro nível lá do curso. Então, enfim, tem bastante coisa aí. E, então, passo um pouco por isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto